Boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Elvirinha do YouTube, pessoal. É, eu quero misturado, viu? Ó, vim buscar de novo a ração dos gatinhos e da cachorra, mas tem uma novidade aqui que eu achei legal. Aí eu falei pra ele, nossa, quem vai gostar é os gatos, cachorros. Ele falou, mas é pra gato, pra cachorro. Eu não sabia, né? Mas achei tão bacana, pena que meus gatos, a maior parte deles ficam no quintal, né? Quem fica dentro de casa é só as duas, a Neguinha e a Biane. Aí tá um falatório aqui, um cara que fala alto. Eu quis passar ele na frente, mas não adiantou muito, não. Ó, mas é bacana que aqui tem muita coisa legal aqui nesse pet. Muita novidade. E a novidade que eu gostei eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, isso aqui também é bacaninha, mas é muito caro pra deixar no quintal, né? Isso aqui é pros pets chiques, né? Tudo de inox, ó. Os meus não, os meus é pet comum. Não tem nada de raça, nada disso. Aqui tá os shampoos. Aqui tá as vasilhinhas, que não venço comprar, porque a Mel come se eu deixar. Agora eu coloquei a comida dela numa dessa aqui, ó. Numa panelinha de inox lá no quintal, porque aí ela não destrói. Essa aqui é a novidade que eu ia mostrar pra vocês, ó. É uma fonte, olha que bacana. Mas eu não posso deixar no quintal porque eu não tenho eletricidade lá. Mas eu achei muito bacana, viu? Essa é a novidade, ó. Aquele pet onde eu costumo comprar. Cheguei e não tinha ninguém, ó. Mas eu sempre deixo o pessoal passar na frente, porque eu sempre gosto de bater um papinho com ele, né? Então, enquanto ele atende o pessoal lá dentro, eu vou filmar aqui, ó. Os periquitinhos. Aqui os pinquinhos, ó. Pra quem gosta de fazer... Esse povo aí que gosta de criação, né? Compre os pinquinhos, daí a pouco já estão umas galinhas, um sango grande. Eu, como não tenho espaço, apesar do meu quintal ser grande, mas eu dividi ele. Então, o espaço que eu tenho fica a mel e os dois irmãos. Ah, e aqui embaixo tem as codorninhas, ó. Olha que bonitinho, né? As codorninhas. Ah, bacana, viu? Eu já criei muita galinha, como eu falei pra vocês no início que eu mudei pra cá. Há 37 anos atrás, eu criava galinha. Eu não, meu marido criava galinha. Criou porco lá no fundo do quintal. Hoje não tem mais nada disso, entendeu? O povo não tem espaço. Olha que lindo lá, ó. Tá pensando, ó. Olha que bonitinho aqui, ó. Olha, você que gosta de criar galinha. Olha que bonitinho os pintinhos aqui. Olha aqui do pescoço pelado. Eu já criei muita galinha de pescoço pelado. Olha, eu acho que tá engraçadinho, ó. Tudo com o pescocinho pelado. A maior parte delas com o pescocinho pelado. Olha aqui, ó. Ih, essa tá jururu. Essa tá esperta, ó. Onde tá essa amarelinha aí? Que ela tá bem espertinha aqui, ó. Mas eu não vou ficar riscando aqui fora, não. Eu vou entrar pra dentro. Essas galinhas pra mel, ela destrói rapidinho, pessoal. Não adianta querer dar brinquedo pra ela, ó. Olha que brinquedinho aqui, ó. Não adianta, ela destrói tudo muito rápido. Uma pena, né? Eu gostei dessa casinha aqui dos gatinhos, ó. Arranha, arranha a unha, ó. Pra eles arranharem a unha. Mas é tão facinho de fazer, não. Não tem segredo, não. Só comprar o sisal aí, ó. E fazer. Achei bonito também. Muito bonito. Pronto. Acabei de comprar aqui, ó. Essas aqui são as iscas que eu costumo misturar com essa ração. Que eu peço todo mês uma colaboração, um patrocínio dessa marca de ração dos gatos, né? Eu não compro ração pra mel porque ela tá comendo comida. E às vezes eu coloco a ração, ela come até um pouquinho de ração também. E aqui, ó. É uns petiscos que eu comprei pra mel. Uma hora falta o que misturar os fígados de galinha, que ela gosta tanto. Aí eu misturo esses sachês aqui, ó. Aqui são os petiscos. E aqui é os 10 quilos de ração. Hoje eu peguei de frango. Então, a semana retrasada, eu peguei... Acho que era salmão. As embalagens estão tudo ali no sofá. Agora, pessoal, eu vou indo. Não vou fazer um vídeo muito comprido. Era mais pra mostrar pra vocês aqui a ração que eu saí de novo. Então, eu vou ficando por aqui, ó. Não sei se vocês estão me vendo perfeitamente. Porque a câmera tá virada ao contrário. Então, eu vou fazer um vídeo bem curtinho aqui, ó. Junto com vocês. Daqui eu já vou pra casa. Já vou continuar meus afazeres. É isso aí, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo encontro. Não se esqueça, no YouTube é Eu Virinha, na fanpage e no Instagram.